Salve aí, molecada ligada no pânico na TV, Alfinete, direto da Night de São Paulo. E ó, daqui a uma horinha, é dia dos namorados, hein mano? E quem tá aqui pra me acompanhar em mais uma missão é ela, a mais nova solteira do pedaço de Sabrina. Não pode falar isso? Por que não? Por que não? Ah, por que não, Uri? Mas você não tá solteira? Não, não. A japonesa Sabrina Sato, chega no contexto já, mano. Oi gente, tudo bom com vocês? Você acha que é fácil, aguentar, namorar, Emílio Surita? Celinho, Celinho. Namorar, Vesgo. Namorar, Ceará. Você é da Bahia de Santo Amaro da Purificação. Bola? Não, gente. Pega água. Vixe, namorar o carioca, hein mano? O bagulho deve ser tenso, hein? Cachorri, cachorri, cachorri. Ih, beleza. A namorada deles todas estão aqui nesse bar, enchendo a cara, entendeu? A gente vai preparar uma surpresona pra elas. Vamos aí, vamos aí, mano. Vamos causar com a mina desses caras aí. Já começa que namorar é mó babaquice, né mano? Oi gente! Tudo bom com vocês? Gabi, namorada de quem? Vejo. Quantos anos você tem? Dezoito. Dezoito aninhos? Eu também, viu Vesguinho? Eu tô nessa pegada aí, nas minas de dezoito, dezenove, até no máximo vinte reais. Esposa do Ceará, gente. Há quanto tempo vocês estão juntos? Seis anos. Ele fica contando piada pra você o dia inteiro? Não, ele é mal-humorado mesmo em casa. E essa aqui, ó, é a mina de quem? Essa aí você já conhece. Brinca! É a namorada do bom, né? Isso aqui deve dar um trabalho. Com a mina do Emílio eu não vou falar não, viu mano? Por quê? Qual foi a melhor surpresa que o Emílio já fez pra você no Dia dos Namorados? Eu tô sabendo que tem uma pessoa aqui que está muito calibrada já. Eu não tô, é mentira. Tem que beber pra aguentar o Marvel. Pra ver ele bonitinho assim. Essa aqui é a mina do Chupla, ó. Já deve ter passado uns perrengues fortes, hein, mano? Ver aquele maluco beijar aquelas candangas na TV, o bagulho é tenso, hein? Você pensa em descontar tudo que o Chupla apronta? Vamos ver se hoje a gente desconta tudo. O que você bebeu, Gabi? Eu bebi suco de laranja. Acho que foi umas quatro já. Eu tô calma hoje, eu tomei umas quatro só. Ó a mina do Carioca já tirando a roupa ali, ó. Ó, dá uma ligada no estado. Dá uma ligada na pegada. Então, agora nós vamos levar essas minas aí. É pra um lugar surpresa. Ó, e hoje é o seguinte, não pra se comportar, tá bom? Finge que vocês são solteiras, tá bom? Essas minas já estão tudo muito loucas, viu, mano? Beleza, eu sento aqui do lado da mina do Chupla. Fica tranquilo, viu? Ai, gente! Agora eu me toquei! Essa aqui já chifrou! Ah, mas não! É verdade! Mostra o bagulho aí! Ó, prende aqui, ó. A Paola tem uma pergunta pra fazer. Como faz pra fazer amor barriga com barriga? Eu queria saber se o comparecimento é mensal, semanal... Ou trimestral. Tem que comparecer quando a mulher tá no fogo. Se não comparecer, a gente procura outra. Quando foi a última vez que você fez amor? Carioca, viu? Quando eu engravidei do Nicolá! O moleque já tá indo pra primeira série. É o Emílio, ó, Bebela. Qual dos namorados de vocês gosta de fiozerra? Quem gosta foi o dedo aqui! Carioca, foi só a mina que falou, viu, mano? O Emílio, uma vez, ele soltou na rádio que ele gosta de um dedal. É verdade que tem um dedal lá que você comprava numa joia? Entre quatro paredes, tudo é válido. Vai brigando com a sueca. Qual que é o principal defeito de cada namorado delas aí, ó? Com o mar, muito. O do mar, putz. Você quer que eu fale quantos? Fala, fala! Ele passa mais tempo no Twitter do que com você. Amor, desculpa, mas... Ele é um pouco. O maluco dá mais atenção pra internet do que pra essa loura aí, mano. E o defeito do Ceará, qual que é? Eu nunca vi o cara peidar tanto! É melhor não falar. É um pouco ruim, mano! Além do saco ruivo. Ele tem que ver o saco ruivo. Ele fala pânico quando ele dá pânico, pânico, pão. Fala, fala! E quando faz amor, pânico, pânico. Eu tenho certeza que a maioria nunca vem em um lugar desse. Muito bem-vindas ao Clube das Mulheres. Isso aqui, mano, isso aqui é o inferninho, hein? Dá uma ligada na tiazinha ali, ó. Aí, ó, sei que se separou da sua mulher aí e tal. Ó pra onde veio o dinheiro da sua pensão, garoto. Pepela, o Emílio sabe dançar assim? O que que você acha? Imagina ser o chefe dançando assim. Olha, Pepela, como tá assanhada. Já tão com o dinheiro na mão. Vai, Pepela! Ai, ai, ai! Ó a mulher vermelha no palco, maluco! Vai, Pepela, boa sorte! Vai brincando, garoto! Gostei! Me lembra dos nossos momentos entre quatro paredes na minha casa. Ó o olhar. Tá olhando pra você, Tati. Ai, meu Deus do céu! Aê, Tati! Aê, Tati! Levou pra trás. Levou pra trás! Levou logo pra trás, mano. Olha lá! Ok, ratinho! Não, não acredita, mano. Olha isso! Agora foi a coada. Aê, carioca! Te promete, ó! Aê, carioca! Pera aí, joga tudo pro ar. Eu quero ver... Que que foi? A menina do vesgo, Sabrina, não teve escapatória. Olha como ela tá andando. Parece uma pataxoca andando. Olha, eu achava que ela fosse mais sensinha, sabia? Ai, agora o bicho vai pegar. O bicho não quer mais tá querendo. Olha isso, olha isso! Olha isso! Dá uma ligada na dificuldade pra subir. Te promete, ó! Eu te prometo dar uma enlagem do pânico na TV pros apresentadores, garoto. Nega vai descer, Zé! Nega vai descer! Ó lá, agora conseguiu! Não, eu não. Não, gente! Eu não voto, Fih! Ela achou que ia tirar com todo mundo, sacanear. Não, não sei. Os namorados vão ficar com o entanto na roda também. Vai, Almirante! Ataca! Ai, ai, ai! Ainda bem que tá solteira, viu? Se não acabava hoje. Meu coração tá batendo até agora. Meu pelo é muito bom, né? Ai, é muito bom! Hoje, um veraneiro muito especial. Agora, moleque! As mulheres aqui do Clube das Mulheres. Brasminas do Pânico na TV! E aí, é muito bom! E aí, é muito bom! Porter Corujinha na passarela, moleque! Vai, mamá! A namorada de chupa! Vai, mamá! Mamá! Com o repórter Corujinha! E aí, é! Agora são todas no palco ao mesmo tempo. Todos os rapazes do Clube das Mulheres do Pânico na TV! Isso! Agora eu quero ver! Aê! Olha! Agora eu quero ver! Todos os homens do palco! Não, não, não! Tá em fora, hein, mano! Isso, quer dizer? Tá em fora, hein, mano! Aqui é Corinthians, hein, mano! Aqui é Corinthians! Aqui é Corinthians, mano! Aqui é Corinthians! 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 Tô fora! Que recado você mandaria pro Carioca agora, depois de tudo isso que ele acabou de assistir! Amor, faz alguma coisa assim pra mim, pelo amor de Deus! Você podia ficar com o corpo igual! Cére, esse, ó, certo porrada em casa! Não dá certo, não! Amor, todos esses aqui não barram você, ó! Te juro! A lata! Eles são muito bonitos, mas eu prefiro você, hein! Que boleta! Demorou! É isso aí, gente! Até a próxima! Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!